O Dovin, quando eu passo de raio com essas novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou baqueiro na roça Não gosta de cavar, só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem dar na minha ralhux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina 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 Esse é mais um lançamento Do canal Dobiano SJM Quando eu faço de ralhux, a novinha é meu Só porque eu tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Não gosta de cavalo, só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem dar na minha ralhux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Estourou papai Carreta os gritos 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 Carreta os gritos